Dia 26 de Maio, vota numa candidatura dos trabalhadores e para os trabalhadores. Vota mais. Centeno é presidente do Eurogrupo. O Centeno recebeu instruções da Europa para dizer que não há dinheiro para pagar aos professores. Não há dinheiro para quem trabalha, mas há dinheiro para o pagamento do serviço da dívida, para o pagamento das rendas às PPPs, para a banca. Então há dinheiro todos os anos. Há dinheiro. Assim como há dinheiro para os trabalhadores do privado e não só para os trabalhadores do público, em que o salário mínimo já devia estar muito para além dos 600 euros que existem atualmente. A geringonça não está a governar a favor dos trabalhadores, mas da banca e dos patrões. É necessária uma alternativa anticapitalista e determinada em conquistar os salários e direitos que nos foram roubados. Nada disto se fará sem a mobilização de quem vive do seu trabalho, de todos explorados e oprimidos. O MAS está empenhado em ser essa alternativa. A União Europeia e os Estados Unidos têm mantido uma ingerência e guerras permanentes no Médio Oriente, continente africano e América Latina. Essas interferências externas geram conflitos armados e instabilidade política, causando a morte de milhares de civis e deslocação de milhões de seres humanos. Essa é a origem da atual crise humanitária sem precedentes, o que potencia a ação de grupos terroristas e de extrema-direita. Apesar das elites europeias nos dizerem que não existe dinheiro para investir no setor público ou aumentar os salários, o dinheiro está sempre imediatamente disponível para aumentar o orçamento no exército europeu, reforçar fronteiras e investir em guerras. As ações de ingerência, agressão e desestabilização da União Europeia sobre outras regiões do globo são completamente condenáveis. É necessário políticas de reintegração ativa de todos aqueles que fogem da pobreza, da guerra e da perseguição política, fruto da ingerência imperialista. No dia 26 de maio, vota MAS. Fim das ações militares da União Europeia e de Portugal. Fim da NATO. Fim da política de reforço de fronteiras da União Europeia. Pela garantia do direito absoluto ao auxílio, pelo fim de todos os campos de detenção. Fim da Europa Fortaleza. Ninguém é ilegal. Por uma Europa sem muros nem austeridade. Dia 26 de maio, vota MAS. Dia 26 de maio, vota MAS.